As atitudes, os itens que irritam os garçons no restaurante. Você vai se surpreender. Então, eu vou fazer a lista de 10, tá? Vou fazer a lista de 10. Deixa eu botar aqui os itens e a gente comenta. Vamos lá. Primeiro, criança chorando e adulto ignorando. Cara, isso é uma coisa realmente que irrita qualquer um, até quem está também no restaurante. Aí você fala assim, poxa, mas é criança. Mas se a criança está no restaurante exagerando em falar alto ou chorando demais, o pai, a mãe tem que tomar uma atitude. Não é porque é criança que pode fazer tudo. E não é porque é criança que vai poder incomodar as pessoas que também estão ali querendo fazer sua refeição. Não é a casa delas. Então, o pai e a mãe tem que colocar o limite, tem que chamar a atenção lá na hora. Tem que dizer, ô, está fazendo muito algazarra. E quando a criança está chorando muito, o que acontece, a gente compreende, é pai, é mãe também, compreende e tal. Mas qual é a atitude correta? Você pegar aquela criança que está chorando, que está agitada e vai para a área externa. Ou vai para uma outra área, para a recepção. Vai para um outro lugar até acalmar a criança e poder voltar para a mesa. Entende? Então, essa é uma dos itens, o primeiro, né? Vamos ver o segundo. Estalar os dedos. Estalar os dedos é você chamar o garçom assim. E se irrita o garçom. Quem está dizendo isso não sou eu, nem os estudiosos, não. Isso aí são os garçons falando. Uma pesquisa que foi feita com os garçons. Estalar os dedos. Irrita. Chama. Garçom, chama pelo nome. Fulano. Por isso que eu digo assim no início. Pergunta o nome do garçom. Né? Ou levanta a mão. Chama. Né? Então, segunda coisa, estalar os dedos. Terceira coisa. Dar em cima das garçonetes. E eu vou juntar isso com a quatro. Tocar no garçom. Rapaz. Esse negócio de ficar pegando. Tem gente que fala pegando, né? Tem gente que fala pegando. Tem gente que fala... É... Colocando a mão em você. Pegando em você. Pelo amor de Deus. Isso é falta de educação. Ninguém tem que pegar nos outros segurando. Pegando. Muito menos quem você não conhece. Uma coisa é você dar um abraço no amigo. É você... Né? Outra coisa é você tocar em quem não conhece. Então, não tem que ficar pegando no garçom, tocando no garçom. E, muito menos, dar em cima de quem está trabalhando. Dar em cima de garçonete ou dar em cima do garçom. Né? Vamos botar dos dois lados. É falta de educação. Né? Você pode até ter achado interessante aquela pessoa. Mas... Troca uma ideia. Passa um contato. Mas não precisa ficar... Exageradamente dando em cima. Vamos lá. Coisas que irritam o garçom. Chegar minutos antes do lugar fechar. Você sabe que o restaurante fecha às 11 horas. Você sabe que o restaurante fecha às 11 horas. Aí você chega 5 para as 11. Pô, não dá para te atender 5 para as 11. Então, se o restaurante fecha às 11, você tem que chegar antes para que você seja atendido a tempo de fechar o restaurante. Tem hora para fechar. Os funcionários precisam limpar tudo para poder ir embora para casa. Então, quem chega às 5 para as 11, vai ficar até meia-noite, meia-noite e meia, uma hora. E esse garçom vai ter que ficar até mais tarde trabalhando sem estar programado para isso. Ser indelicado, por exemplo, quer ver uma indelicadeza? É o cara, o garçom está anotando o seu pedido e você está no celular. Eu quero um chope. Me traz uma batata frita. E está olhando no celular. Ó, não esquece que a carne é bem passada, tá? Cara, para o celular. Olha para o garçom. Dá atenção para o garçom. Explica o seu pedido. Vamos lá, mais alguns itens aqui para encerrar os 10. 10 itens que irritam os garçons. Sentar numa mesa que ainda não foi limpa e arrumada. É muito comum você chegar num lugar que está movimentado e a mesa não está pronta ainda para atender você. Então, o que os garçons dizem? Quando você senta numa mesa que ainda não está arrumada, limpa, preparada, o que acontece? Dificulta a limpeza. Dificulta a limpeza. O garçom ou outro atendente, ele vai ter que limpar a mesa e com você sentado ali, arriscando te molhar, né? Arriscando ter dificuldade para fazer o serviço da limpeza da mesa, para colocar os pratos, os gafos, os copos na mesa. Então, quando você chegar no restaurante e nesse restaurante está lá, a mesa ainda não está limpa, não está pronta, espera um pouquinho, em pé. O garçom ou o assistente, eles vão limpar, vão preparar a mesa e aí você senta. Vamos lá aqui com mais alguns itens para pedir algo que não está no cardápio. Ih, rapaz, essa irrita demais o garçom, né? Porque não está no cardápio, pô. Não dá para fazer isso. Não dá para mudar isso aqui? Em vez disso ser aquilo? Se tiver no cardápio, até você troca, né? Trocar um arroz por um purê, tirar um produto daquele prato. Ah, eu não posso comer isso que me dá alergia. Então, eu vou tirar do prato. Mas algo que não está no cardápio, não dá para pedir. Ajudar sem ser solicitado. Pode até provocar um acidente, a bandeja cair e derrubar. Então, não tenta ajudar a tirar as coisas da bandeja. O garçom sabe o que está fazendo. E a última, agir como se fosse o dono do lugar. Você é só um freguês, você está ali de passagem. Não é porque você está pagando que você tem direito de fazer o que quiser ali dentro. Se comporte como um freguês, como um convidado, como um cliente. Que tem seus direitos, mas tem seus deveres também.